É real oficial, oficialmente chegando no litoral sul da Paraíba, Jacumã, Carapibuza, plaquinha ali, mas não são só essas placas, só essas praias, gente. Então é que a primeira praia que aparece lá no mar a gente vê é a Praia do Amor, inclusive tem história também, uma pedra que tudo passa aí embaixo. Olha, esse posto tava fazendo quando a gente saiu daqui, não era Luiz? Olha, já existe, olha essa pista ali, lembra? É isso, tem história aqui, tem histórias, eu vou ouvir todas. É, ó, quem que atendeu a gente aqui, ó, o doutor Jonathan, aqui do Pet Shop Saúde Animal, atendeu a gente não, atendeu os dogs. Primeiro atendimento, primeiro pet que eles foram, primeira vacina, foi tudo ali. Chegamos, Jacumã. Aumentou umas coisinhas, outras fecharam, essa aqui era uma pizzaria, lembra? Barzinho, e ó, primeira praia que a gente já tá avistando lá, o mar. Ô, coisa linda. Será que tem um mercado aí na Paz e Filhos? Olha a praia do Amor lá na frente. Deixa esse carro pra frente. Olha esse prédio, como cresceu. Esperando. Muita construção, olha os passeios de buggy. Aqui tem muito passeio de buggy, os amigos nossos, inclusive Luiz também já foi condutor local de buggy. Que é local, já foi bugueiro, que nós tínhamos um buggy. Eita, que tem história. Muita, 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 muita. Mas você ama muito de buggy aqui, né, Lu? Até os cachorros, depois você vê a Kombi Praiana, que também saiu daqui. Eita, que tem história. Ah, esse posto aqui ainda tem, ó. Que massa. Gente, faz três anos, parece que faz tanto tempo. Nós vamos passar na frente do restaurante da madrinha de Lola e Farofa, que é a Guadalupe, que é o restaurante Cubacão. É, o restaurante Cubacão, né, é esse? Cubacão. É. Foi ela que achou o Lola e Farofa pra nós. Não, eu tenho só alguém. Ela fazia curso também de guia comigo. Formou junto. Algumas coisas estão iguais, gente. Tem coisas que não mudam que eu tô olhando. Observatório Marinho não tinha, sério. Essa academia gigante tava fazendo quando a gente saiu. Tem até um campinho também de futebol, uma quadra de futebol aqui. Ó os buggy, ó os buggy. Será que os bugueiros vão lembrar de nós? Ó o Daniel, né, né? Daniel, não. Ó o vídeo hotel aqui da minha amiga, que fazia também com a Estela. Eita. Existe o índio aí, né? O índio, o índio, verdade. A sopa do índio era uma delícia. O que ele vendia também era que eu gostava? Estela, estava, aquela delícia. Cadê o índio? Era por aqui, não é? Deu pra frente. Aí valeu pra frente. O bolo das carnes. Mas está aqui. Olha. Virou o cais de estados. Ficou lindo, hein? Que lindo. Não deu nem pra mim filmar, não deu tempo. Ficou chique. Ó as lojinhas. Muita coisa mudou. Ó o açaí cresceu. Olha. Cimento Sul. Pais e Filhos deve estar com a gente ver uma bonita. Pais e Filhos aumentou. Ó esse fenômeno do Pais e Filhos. Olha aqui. Comprou muito aqui, hein? Basta ir ser a pousada. E a casa aqui. Olha aquela loja de biquíni. Até a Duda fez um merchan ali. Aqui a noite. Ó o salão era ali. A delegacia ali. Aqui. Aqui não vira, não. Aqui é a pracinha do mar. É. Aqui é o jacumã. Original jacumã. Restaurante, lanche. Ah, o cachorrão, o prensadão saiu daqui. O cachorrão não tá mais aqui. O hot dog aqui é dos meninos de Curitiba. Os curitibanos. Aqui, Luiz. O prensadão, menino? O prensadão continua aqui. Ó o que virou. É. Olha, aumentou aqui. Panela. Olha o restaurante. Nossa, aumentou. Sabor na panela, alguma coisa assim. Vamos parar pra comprar bom aqui, né? É, vamos parar. Você vai parar na pista de cá, como sempre. Você corria lá pegar com o pãozinho. O povo olha, mas acho que o povo não tá sabendo. Porque já passou bastante viajante também, depois de nós aqui. O horizonte mudou também. O horizonte mudou. Nossa. Que é daquela mulher, eu lembro dela. Como é que é o nome dela? Esqueci. Da sogra aqui da menina, da Renata. É. Pessoal aqui da Casa do Sertão. E a panificadora Mitsui. Mitsui. Vamos ver. Olha que chique. Gente, tô parecendo uma bobada. Dá pra ficar um pãozinho pra nós, ó. É, minha gente. Depois dessa ladeira aqui, ó. Era o nosso ponto. A nossa pousada. Vê se ela existe ainda. Eita, cresceu bastante mesmo pra cá, hein? Ponto de venda. Ó. Pousada 24 horas. E era essa daí, ó. Era as plaquinhas que a gente fez há muito tempo atrás. Embaixo um restaurante também. Suítes, reservas. Tá bem judiadinha, hein? As redes que a gente deixou ainda tá lá. Eita. Fechada do abelho continua. Fazia uma festa aqui, lembra? Fazia. Uma bagunça. Essa casa tá fazendo. Ó, botaram a placa lá na frente. Você vai fazer o balão e voltar. Nós vamos lá pra Praça do Mar. Costa do Ponte. Pra moda não existia aqui. Existia? Sério? Ó, aumentou aqui as casinhas, construção. Todo vapor, ó. Muita coisa mudou. Costa até. A primeira, a primeira, a primeira que me encontrou. Simonão! Vamos, como tá lá? Arrasou! A primeira que me viu. A Simonão. Amiga aqui de Jacumã. Fez curso comigo, de guia. Já me reconheceu aqui na chegada. Costa de Conde. Olha que bacaninha que ficou. Quero uma foto aqui depois, Luiz. Vamos com os dogs. Chegamos em mais um ponto aqui, da Guadalupe. Ó, quem tá chegando aqui, Lola? Tua madrinha, Lola? A Lola, a Lola e o Paranço. O que foi, a Mãe? Olha lá. Ó, ó. Ó, ó. Me conhece mais. Ó, ó. Que maturada aqui, ó. A Lola e o Paranço. Que prazer te beber, mulher. Chegou a hora de conhecer a cachaça, né? Várias cachaças boas aqui. Vamos lá. Bora, Bill. Vamos entrar aqui, pra vocês conhecerem essa maravilha. Olha que lindo que tá aqui, ó. Olha que chique. Mais uma amiga nossa aqui, né? Show de bola, né? Mais uma amiga encontrada aqui. Olha a alegria. Oi, tudo bem, amiga? Tudo jóia. E a Luciana é uma das amigas nossas aqui. Tem uma salada de fruta maravilhosa aqui. Show de bola aqui, viu, gente? Muito legal rever amigos, né? Show de bola. Show de bola. Alegria. A amizade é isso aí, gente, ó. Quando fica feliz, quando recebe uma visita, né? Essa é a verdadeira amizade. E ali na frente, nosso amigo Turek, o restaurante. Nossa, como mudou. Super quaresma. Hortifruti, frutas. Olha! Oh, no! Líquido aí. Turek tá aberto, né? Turek tá aberto. Tá morrendo. Tá funcionando. Melhor restaurante aqui, ó. Peixada. É pescada amarela com camarão. Olha aqui. Mercadinho que era bem booso. Você vai pegar um olho aí, viu, como tem que ser lá no mercado de Mercadão. Tá vossa aqui. Caza Rosa. Aqui é? Caza Rosa. Caza Rosa. Já comprou pão aqui também, né, Lola? Ó. Ixi. Já vai achar um parente do Farofa aqui? E aqui já é a entrada pra praia de Carapibus, minha gente. A gente vai mostrar pra vocês. É, cresceu bastante essa região. Que bom. É isso mesmo. Progresso. Suíte Jacumã. Nem tinha esse aqui, ó. Uns vilagemzinhos. Que massa. Esse é o passe da gente. E aqui, minha gente, tem o melhor comida japonesa. Daqui de Jacumã. É. Aqui, ó. Matsuri. E do lado de cá, a madrinha de Lola e Farofa. O Púlcaros, que é a Guadalupe. É o melhor rubacão. Ô, coisa boa. Ela tá por aí, ó. Vai aparecer. Vai aparecer por aí. Lola e Farofa, a madrinha, é bem ali, viu? Vocês vão vir falar oi pra ela. Tá bom? Bora. Bora montar a casa. Tia, observa, te critique e no final te imita. Gostei. E agora estamos chegando. Olha, tem que salvar vidas. A famosa Praça do Mar. A gente viu construir essa praça, minha gente. É verdade isso. O fato real aqui era só... É... Como é que chama? Era de chão, né, Lu? É. Praça do Mar. Que linda. Vamos ver aqui como é que tá. Aqui é a bolsa. Desarante Beira Mar. Palhaça do Gaúcho. O Gaúcho, apoio. O pessoal tem que estacionar uma vez aí. Vamos tomar uma food park. E olha só, vamos ver se tem algum viajante por aqui. Não tem nada. O povo não vê ainda com esse paraíso, litoral sul da Paraíba. Biblioteca do Mar. Antes de ir embora, doei muitos livros meu, da Duda, tudo aqui. Nessa pracinha, tá lá de cotidatória. E o barco também fechou. Eita. Vamos ver onde a gente vai estacionar agora. Eles estão andando com o Loli Farol falar. Diz Luiz que eles estão lembrando o lugar. Andaram muito por aqui, hein? No dia seguinte. É isso aí, pessoal. Levantamos, acordamos cedo, tomamos nosso café. E agora a gente vai mostrar um pouco, né? Aqui da Paraíba, o que a Paraíba tem, o que Jacuma tem. Onde a gente passou aqui quase quatro anos morando, né? E a gente vai contar um pouco da história da cidade aqui. Que a gente viveu muito feliz por mais ou menos uns quatro anos. Bora lá? Bora! Essa praia aqui é a praia central, né? É onde acontece tudo. Aqui já é o centro, né? E é nessa praia aqui que a gente trouxe a Diva pela primeira vez, né? Quando a gente... Logo que a gente comprou a Diva. E deu aquela primeira montada nela. Foi nesse ponto aqui, bem ali, ó. Que a Diva foi estacionada. A gente fez umas imagens aéreas dela. Filmamos. E foi aqui também que a gente... A grande parte, né? Os cachorros foram criados nessa praia aqui. Todo dia eu vinha trazer os cachorros aqui. Pra eles correrem. Se desestressar. Nos finais de semana, nossas férias... Nossas folga, né? Folga, né? Na verdade. A gente também vinha pra essa praia aqui. Curtia. Fazia churrasco. Nossa, o lugar aqui é fantástico. Paraíba... Sem palavras. Tá aqui montada a mesa. As cadeirinhas. E aqui, logicamente, a minha rede, né? Porque daqui a pouco, meu amigo... Depois da Feiju, só... Maná. Estão chegando ali, já se arrumando. Já que a linha estreia na cadeira nova. Já que a Lime... A Feuzovski. Daqui a pouco chega aí. Outro do meu cunhado. Estamos ali, ó. Se arrumando. Se preparando para o grande dia. Porque hoje está demais. Só... Olha esse mar. Veja lá. Tá fantástico. A filha chegando aqui atrás. Já vai entrar na rede. A rede que o pai montou. Olha lá, ó. Tá ali já se preparando. Assistindo ter o figurinho pet. E vamos lá. Vamos fazer a feijoada. Mais tarde. É, pessoal. E foi aqui que tudo começou. Nessa pousada aqui. É... Olha os meninos ali que você conhecia, Lu. A de esquerda comigo. E aí? Olha lá, ó. Tudo na paz? Uhou! Tá acabado. É o Tino aqui, ele? Não. Não é o Tino, não. Cara dele? Foi bugueiro há muito tempo aqui, pessoal. É, o Luiz foi bugueiro. Depois de bugue, teve a Kombi Praiana. Que fazia passeios. Conheço uma boa parte do pessoal aqui. É. Praia mais famosa. Coqueirinho. O Pit House fez um balancinho aqui. Eita, tem um peixe de novo. E aí? É, pessoal. Tamo aqui, né? Relembrando os velhos tempos, né? Passamos aqui bons anos, né? Na praia de Jacumã, Conde, litoral sul da Paraíba. Aqui atrás estão vendo a falésia. É. Aqui a gente fazia muito passeio de bugue. E a gente também passeava de bugue, eu e a Erika, né? Na época que a gente morava aqui, a gente fazia passeio de bugue. Vamos acompanhar um passeio de bugue aí com a gente? Bora? Bora passear de bugue? É isso aí. Bora lá. É, isso aqui era um ponto também que a gente frequentava muito, né? Colocava a nossa cobre praiana aqui. Ou a diva, né? E aqui a gente ficava desfrutando desse paraíso aqui, ó. É. Muitas vezes a gente veio pra essa praia, que é uma das praias mais lindas aqui do litoral sul da Paraíba, né? Aliás, são duas praias que é muito visitada aqui. Das sete, Coqueirinho e a praia de Nudismo, Acambaba. É, essas praias aqui. Quem vem pra cá, a grande maioria, visita essas praias. É isso aí. É, e aqui estamos indo no Shopping Rural. É o primeiro shopping do Brasil rural. Opa, por aqui. Todo mundo? Olha, todo mundo. Primeiro a gente vai passar aqui no Isaias, que é o Casa de Taipa. O Casa de Taipa é um restaurante muito bacana aqui, amigo nosso também. Ah, é um restaurante de Nativa, hein? É, exatamente. Um beijão gostoso que ele fez pra nós. Muito bom. Gente, aqui, essa parte aqui é de visitação, né? Pelos sítios. E é muito massa esse tour que se faz aqui. Que pode visitar de ciclo, faz de bug. Pena que choveu muito, muito buraco, né? Buraco que só. Eita, esse é grande, hein? Vamos lá. Olha como foi legal essa entrada do restaurante aqui agora. Não existia isso aqui, né? Foi feito agora. Olha o restaurante aqui, ó. Nosso amigo. Vamos dar uma paradinha aqui pra... Vamos fazer um oi, pra falar um oi pra ele. Vamos encostar aqui debaixo. Ô, Glória. Basta a mangueira. Olha o galo, olha o galo cantando, ó. Começa assim o sítio rural. Como funciona o sítio rural, o Shopping Rural, na verdade, né? Começa com esse restaurante aqui, né? Começou aqui, nosso restaurante do amigo aqui, Casa de Taipa. E vai se estendendo lá pra frente. É assim, pessoal. Vários restaurantes, né? Com várias comidas. Logicamente que lá na frente é bem maior. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. Não é coisa linda. Tudo feito do jeito do Nordeste, né? A decoração genuinamente nordestina. Que é o quê? Essas casas de barro, né? Olha que legal. Logicamente que é só uma fachada que fizeram aqui. De enfeite, o pessoal tirar foto. Mas é muito chique, né? Aqui tem vários, assim. Muito massa. Tá ali a diva, né? Num dos cenários que tem aqui de vários. Olha, essa coisa mais linda. Aqui, ó. Aqui que você tira foto, ó. Ficou bonito, né? Sim. Ele fez um monte de lugar instagramável. Ah, se atualizou. Parabéns. Parabéns. Ficou chique demais, né? Não existia essas coisas antes, esses portais aqui, ó. A barraquinha do beijo não existia. A gente ia ter foto nela. É, a barraquinha do beijo. Trouxe vários amigos aqui pra fazer fotos também. Lembra? A Marta da... É, quando a gente fazia passeios, né? Passeios e... E os viajantes também. E os viajantes. Sempre passava por essa região aqui. Acho que o Churastei a gente passou por aqui com ele também. Também. Ficou top. É isso aí, gente. Vamos conhecer por dentro aqui. Olha que lindo que ficou a decoração. Cresceu demais. Tem uma bancada pra tirar aqui foto. Olha que legal aqui, gente. Ó, que chique ficou essa cozinha aqui. E lá, logicamente, né? Aquela região de lá. Onde estão vários pontos aqui, né? Que as pessoas almoçam. Tudo com ponto pra tirar foto. Esse aqui é o meu. Nego bom. Nego bom. Não se mistura. Como diz a música. Olha que chique. Tão arrumando ainda. É cedo, né? Só tinha isso aqui antigamente. Agora tem mais dois. Tô falando da estrutura, viu, gente? Cresceu, né? O negócio tem que crescer. E olha que chique que ficou isso aqui, hein? Não tinha essas mesas, as cadeiras. Também não tinha. Lá atrás não tinha. Triplicou o tamanho aqui. E ficou o quê? Mais lindo, né? E aqui é o seguinte. Gosta de arejado? Lugar arejado? Ventilação? Aqui tem, amigão. Olha que espaço maravilhoso. Você escolhe. Quer dormir? Na redinha, depois do rango? Tem várias redes aqui, ó. E eu tô fazendo mais duas casas no fundo lá de taita. Não sei qual que é o intuito dele nessas casinhas aqui. Mas com certeza ele vai criar mais alguma coisa aqui, né? Olha, que legal. Com certeza vai ser lojinhas de vender algum produto aqui. Olha que chique. Tá bem adiantado. Sabe como é que faz essas casas aqui, pessoal? É. Seguinte. Você trança com os pau primeiro. Tá vendo? Aparecendo pau aqui. Faz um trançado de pau e vai enchendo de barro. Por isso que ela não cai. Não é somente o barro que joga nessas casas. Tem essa estrutura de madeira. Que faz, né? Tipo assim, o esqueleto da casa. E depois você vai jogando o barro aqui. Vai colando. Virando aquela plasta. Olha o batente aqui da porta. Como é que é, ó. Madeira. Show, né? Olha lá. Olha que um monte de madeira lá em cima, ó. E aí o barro só vem só pra fazer o fechamento. E, ó. É duro esses barros aqui, ó, gente. Não cai, não pode chover. Pode cair tempestade que você aguenta com uma belezura. Pé sumento. Ó o redário. Bateu aquele rango. Quer dar uma descansada. Você vem pra cá, meu amigo. Nordeste sem rede não é Nordeste, né? É que você se passa aqui, ó. E fica gostosão. Fazendo aquela cesta, né? Que é uma coisa linda. Parabéns ao Isaías, que é o proprietário aqui. Ficou legal pra caramba. Show de bola. E que tal esse boteco aqui, hein? Bodega do Matuto. Olha que linda que ficou essa bodega. Chique, né? Falou aqui que tem o doce Kenga. Tudo original. É, tem a Kenga, né? Kenga é um doce maravilhoso que tem aqui, né? É o doce de Kenga, que é muito bom. A gente já comeu e aprovou o doce de Kenga. A gente tem cada bebida e doces com nome diferente, né? Isso aqui é muito bom. Lá na frente tem uma mansa corno. Fogo no rabo. Fogo no rabo é uma delícia. Tô falando das cachaça agora. Eu que não gosto de cachaça, o fogo no rabo é uma delícia. É, gente. Daqui a pouco você vai conhecer o que é isso. Olha que lindo esse boteco aqui, ó. Tudo bem original. Bodega, na verdade, né? Bodega do Matuto. Cachacinha? Tá aqui, ó. Direto da boquinha da garrafa. Literalmente falando. É isso aí, gente. Vamos lá no banheiro. Vamos ver o que tem de diferente o banheiro. O banheiro é tradicional, né? Hum, aqui tem umas coisas legais que eu gosto muito. Coisa de antigo. Fogão a lenha. Olha o que eles montaram aqui, ó. Esse cenário aqui maravilhoso. Tem até ovinho. Panelinha. A moringa, né? Eita! Tem peão. Criança que não conhece o que é isso aqui, ó. Essa moringa. Quem tem mais de 50 anos aí, lógico, vai lembrar, né? Morou no sítio. Que legal ficou esse espaço que ele fez aqui de decoração. Pra a pessoa entender um pouco o que era antigamente, né? Do sítio. Olha que legal. Show de bola, cara. Isso aí. Vamos no banheiro aqui. Não, o banheiro é normal. Tradicional. Não pode ser diferente. Homem. Vamos lá. Olha que legal. O cheiro de comida tá bom, hein? Mulher. Falar do jeito que tem que falar, né? Mulher. Homem. A gente não fala errado. É. O pessoal da roça que é assim mesmo. Vamos lá. Olha o banheiro bonito. É isso aí, pessoal. Conhecemos hoje, né? Esse restaurante aqui. Casa de Taipa. Mas tem muita coisa boa ainda pra você conhecer. Vamos embora. Vamos embora que tem muita coisa pra mostrar ainda. Tá apenas começando. Nós estamos aqui na Paraíba, né? Fazendo um tour no sítio Tambaba. Mais conhecido como Shopping Rural. Mudaram o nome agora. Antigamente era sítio Tambaba. Mas a coisa evoluiu tanto, cresceu tanto, que eles deram o nome agora de sítio Rural. O primeiro do mundo. É. Olha que sabor gostoso, gente. Montar uma barraca e dar uma dormida aqui, hein? Ô glória. Isso que eu tô com vontade de fazer. Essa noite nós ficamos lá na Praça do Mar. Queríamos ficar à frente do mar. Curtimos uma brisa. Mas não deu nada certo. Por que o mal acabado? Rapaz, tinha uma cadela no cio lá. E tinha uns 300 cachorros atrás dessa cadela. Latina, a noite toda. Eu, xô, 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 xô. Eles voltavam. Mesmo canto, perto da diva. Xô, 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 xô. Eles voltavam. Foi assim a noite toda, rapaz. Hoje nós vamos dormir num lugar especial. Daqui a pouco você vai ver que lugar é esse. Recebemos vários convites pra dormir na casa das pessoas. Mas, como todo mundo sabe. A Erika gosta da Kombi. Mas eu acho que essa noite vai ser diferente. Vamos ver o que nos... Que surpresa nos aguarda. Bora. Vamos continuar o tour aqui, pessoal. Bora lá. E aqui é um dos pontos que todos os buqueiros, todos os guias, de toda a região, vem e traz os turistas. Porque aqui é ponto turístico mesmo. Desceu bastante também, as casinhas de taipa. Cada casinha de taipa é um restaurante. É um restaurante, ó. É uma lojinha. Olha, eu falando tudo errado, gente. Ó, cuidado ali. Ó, por aí, tá? Lotado. Ô! Tudo. É, pessoal. E aqui chegamos no ponto alto, né? Doce Estambaba. É, é aqui onde todo mundo para, né? Onde todo mundo vem tirar foto, todo mundo vem comprar as coisas. É doce, é sorvete, é artesanato. E aqui é o ponto turístico mais movimentado. Vários pontos Instagramáveis também. É o Shopping Rural. Cresceu demais esse ponto aqui, viu, gente? Demais, demais, demais. Cresceu em mais casas, mais decoração. Ficou lindo, lindíssimo. E aqui é a rota que todo mundo passa. Todo mundo que vem pra cá tem que parar aqui, né? É um lugar aqui de visitação mesmo. A diva tá aqui, ó. E é sempre assim, ó. Pessoal tirando foto nos pontos Instagramável. É show de bola. Tá ali a proprietária falando com a Erika. Olha lá, aquela de amarelo conversando. Estão ali, ó. Gente boa que só. Gente fina, finíssima, né? Vamos lá bater um papo com ela. Toda feliz da vida. Olha aí, ó. A rainha do Shopping Rural. Essa? Começou tudo com 50 reais. Vendendo na pista o doce. E fez tudo isso aqui. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Foi um prazer ver vocês aqui. É um prazer a nós ver como cresceu aqui, né? Sim, merecido. Que maravilha, parabéns. Todos vocês também fazem parte da minha história e da nossa vida aqui. Coisa linda. A gente vai me esquecer, né? Maravilha. Show de bola. Paraíba no nosso coração sempre. Sempre. Com certeza. Ficou lindo, lindo, lindo. Movimentadíssimo, né? Graças a Deus, né? Estava vendo aí a feira de turismo, né? O Expo Paraíba, a gente tamo lá no stand lá. Você tá lá também? Tamo lá, né? Então, isso aí é muito importante, né? A divulgação do turismo aqui na nossa Paraíba, no município, tá só crescendo, né? E é isso que a gente tem que fazer. É Paraíba pro mundo. É, isso aí. Parabéns, Nenha. Parabéns. Obrigada. É isso aí, gente. Ó como é que tá movimentado aqui. Tá lindo de se ver. A história dessa mulher é uma história de superação. Ela começou realmente com 50 reais. E aí, olha o que ela criou. Ó o império que tá se tornando isso aqui. E crescendo mais. Com essa estrutura aqui, você pode saber que vai ter mais uma coisa nova aqui. Que vai acontecer ainda. Quando a gente tava aqui, só tinha só aquele lá, ó. Só aquela casinha ali, ó. De doce tambaba. Só pra você ter uma ideia de como era aqui antigamente. Tinha pouca coisa. Não existia nada nessas outras coisas aqui. A gente começou a divulgar, divulgar. E tinha só essa daqui, ó. Essa casinha que existia aqui. Acredita? E hoje, tá... Casinha pra todo lado. Ó que legal que tá, ó. Ó que show. Cada vez mais crescendo. Aí foram fazendo várias casinhas. Várias coisas, né? Olha que massa. E a bagunceira aqui. Aí o trem que pula. Cachaças. E aqui que é... O mais movimentado, né? Cachaça. É... Cachaçaria Tambaba Flor do Caju. Gente, isso aqui o coro come, viu? Confia na vida. O pessoal tira muita foto aqui pra mim, hein? Cadê ela que tomou um fogo no rabo? Tá ali, ó. Perdida ali. Tá lá. Gravando. Som de bola, né? Eita, mudou o nome do fogo no rabo agora. Fogo na xereca. Meu Deus do céu. O que aconteceu com o fogo no rabo, hein, amor? Explica aí. O fogo no rabo foi pro outro canto e ainda vamos ter o fogo na xereca agora. Mas porque alguém patenteou. Roubou. É, roubaram o nome do fogo no rabo. E agora o que acontece? O fogo na xereca. Fogo na xereca. Eita. É isso mesmo que? É fogo na xereca. Vamos lá. Jesus, aí fica o fogo na xereca, não é, né? Tem estresse, cansaço, toda cabeça, a mulher tá com todo gás. Eita, fogo na xereca. Luiz, eu vou ficar com todo gás. Vai, minha filha, bebe uma garrafa inteira. Vamos, isso aí. Fogo na xereca. Ô, olha, amor. Ela fica tudo louca. Fogo na xereca. Vai ficar pegando fogo. Como é que tá o gosto? Gostoso o fogo na xereca? Gostoso. É a mesma receita do fogo no rabo. E agora vem o fogo na xereca. Jesus do céu, vamos lá. Coisa linda, né? Eita, fogo na xereca, é. Ó, as duas aí saindo, ó. Fez compra diva. Ganhei presente. Ah, que chique. Xereca? Fogo na xereca e de chocolate. Ó, Glória. Obrigado, viu, pelo presente. Ó, que show. Obrigado, viu. Você como sempre simpática. Ó, obrigada. As bebidas sempre deliciosas. Parabéns, sucesso aí. Sempre. Tá joia? Coisa linda. Chegamos na casa de um amigo. Sai, Nua, sai, Nua, sai. Oi, tudo bem, Sabor. Tudo bem, Lizzy? Que bom te ver, guria. Que bom. Essa é a Vicky, nossa amiga, né? Amicona do peito. A chorona. A chorona. Sai, Nua, sai. Tudo bem? Oi, meu sabor. Chegou a alegria. Tá aqui, vai, Luiz. Oi, Glória. Oi, farofa. E Lola e Farofa, sai, Nua. Nossa amiguinha aqui. Olha, cachorro. Oi, outra cachoron. Cachoron. Bom, vamos se organizar aqui na casa dos nossos amigos, né? Vamos ficar por uns dias aqui. Vamos entrar aqui. Dá licença, dá licença. Ô, bebê. Ô, bebê. Ô, bebê. Cadê a Mariola? Mariola cresceu, hein? Mariola cresceu, Nua, também. Ô, Noa. Ô, cantinho. Essa placa eu conheço. Essa placa aqui da Viva. Essa placa é ótima. Vamos lá. Tudo bem? Ô, Glória. Que joia. Ô, cachorro. Também que abraçada. É super carinhosa. Carinhosa demais da conta. Ô, a placa aqui. Amor, avisa lá que eu estou bem, a tendência é melhorar. Quem fez essa placa, Viva? Viva aqui. Ô, viva, viva. Eu achei de lembrança pra ela que eu tô lembrando de nós. Ó, que coisa linda, né? Avisa lá que eu estou bem, a tendência é melhorar. É, a gente... Era do restaurante da nossa pousada, né? Viva. Olha quem tá aqui. Vamos ver quem tá aqui. Vamos ver quem tá aqui. Olha. Vai lá, na caça do apalhado. Ô, Lala. Lela. Lela. Que Lala, o quê? Lela. Tudo... Gente, eu tô filmando, o cachorro tá aqui, ó. Pulando no meu peito. Tudo bem, Lala? Lela. Tudo bem, Lela. Lembra de Luiz e Diva? Lembra? Mãe de Maria Eduarda. Duda. É, lembra. E a Luda é um beijo pra Duda? Um beijo pra Duda. Fez 18 anos. A Duda fez 18 anos. Ontem de ontem. Eu sei. Maioridade. Você viu um vídeo de as duas, Manuela. Prazer, revela, viu? Linda como sempre. Tá uma pequenininha. É, verdade. Ele não tem maninha aí na casa. Tá só a Júnior no banheiro. Ah, é? Cadê? Cadê o Júnior? Cadê? Eles cresceram e saíram todos para a farra de noite e vão pra achar uma pessoa, meu amigo. Ah, é? Mãe, pai, mocha. Só alegria. A gente fica aqui com Lela. Tamo aqui. Aí estamos só nós com Lela e as cachorras. Agora não tá mais só. Tá nós aqui. É, estão vocês aqui. Graças a Deus que nós deviam. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz com vocês ontem aqui. Quem chegou, Lula? Olha, olha. Todo mundo. Olha a recepção, ó. Olha a recepção. Chegaram. Coisa linda. Lembra, lembra. Lembra. Olha aqui, ó. Quem chegou, Lula? A Mariola. A gente brincou muito com essa cachorrinha branquinha aqui, ó. Que coisa linda. Que coisa linda. Prazer revê-la, viu, Vicky? Prazer revê-la. É um prazer muito grande, nossa. Obrigada, obrigada por receber aqui. Uma passagem rápida, mas eu falei, não vamos deixar de dar um abraço neles. Com certeza não. Tem que ver, Lici. Vamos lá. A curtir é muito. Vamos conversar e bater papo. Regar a amizade, regar a amizade. Vai lavar roupa. É. Todo viajante veio aqui porque eu tenho uma máquina que eu também fui assim. Com um presente de uma amiga muito querida. Aí essa máquina, todos os viajantes vêm lavar roupa aqui. É. Graças a Deus, porque quando eu viajava, eu encontrei filhos, meu irmão lavar roupa pra mim, quando alguém me oferecia uma máquina. Oh, e glória. E glória. Aí eu falo isso a todo mundo, ó. Máquina, vanho, cama, pode vir. A Vika é muito querida, nossa amiga aqui. Ei, Vika. Como sempre, carinhosa, carismática. Porque vocês também são assim. Ah, obrigado. Obrigado. Vocês escolhem o que vocês plantam. Sempre. Obrigado. Essa mulher é um ensinamento. Essa é, essa é. Um monte de coisa com ela. Ou a argentina porreta. Meu amor, linda. Estou muito feliz, estou com muita saudade de dúvida. Linda, maravilhosa. Achei que elas iam se ver aqui, mas nem Manu, nem ninguém está aqui aí, ó. Não, mas eles não sabem que vocês estão aqui. Ah, ninguém sabe. Eu fiquei muito surpresa. Foi, quando o Júlio chegou ontem e falou, você não sabe quem está aqui? Quem? A Viva. Aí eu falei, mentira. Mentira. Aí ele me mostrou mensagem. Aí eu falei, esse é Luiz tirando onda. É Luiz tirando onda, que veio com um pastelinho lá. Eu falei, cadê, deixa o meu pastelito aí. Você falou, dia do pastel. Eu falei, ela comeu do pastel. É Luiz tirando de maio, que é o dia da pátria lá em Argentina. Aí você come um pastel. Aí eu fiz aqui. Olha. Para a minha mãe tomar dentro dela. Sim. Aí o... Aí quando o Júlio mostra aí que vocês falaram, a gente está indo. E ainda você mandou uma foto que ela apaga depois. Que você abre. Aí eu fiz isso, então eu fiz sem querer. Aí ele disse, vai ver, ele mandou uma foto. Aí a foto não abria. Aí eu falei, essa coisa é de Luiz. Do malacabado. É de Luiz. É o malacabado. É, para a gente ir ali, olhar na hora e ele está indo lá. E a gente procurando. Ele é uma palhaçada, né? Ele é uma palhaçada, tudo lá. É não, não é não. Estamos aqui. Estamos aqui, graças a Deus. Vamos regalar a amizade, confiar, bater papo. É isso. Que é o que importa da vida, gente. É um lugar maravilhoso, né? Vim, como sempre. Moro num paraíso. Olha que lugar gostoso, gente. Piscinona já limpinha ali. Para regar a amizade. A praia fica logo ali. É bem pertinho. Não dá 100 metros. Rede, né? Como sempre. No Nordeste eu falo que tem rede. E eles têm o que aqui também? Kombi. É, nossos amigos têm Kombi. Olha que combosa maravilhosa. Essa compra, quem não sabe, ela foi reformada no Caldeirão do Hulk. É, essa compra tem história, gente. Eles são o pessoal de circo. São circenses, né? Trabalham há muito tempo com isso. E essa parafernália toda que você está vendo faz parte do cenário deles. Tem muito mais ali, né? E olha que coisa linda. É por aqui que a gente vai ficar. É por aqui que a gente vai ficar regando amizade. Nesse conforto, né? Como diz o velho ditado, quem tem amigo tem tudo. Bora lá. Estamos conhecendo aqui, né? Desperamos esse quarto para nós. Esse quarto é de vocês, com uma suíte. Se você quiser ficar aqui dentro, vocês fiquem à vontade. Lugar para trabalhar com internet. Show de bola, né? Esse é o nosso quarto. Casa grandíssima, né? Tem vários colchões por aqui, porque logicamente recebe muita visita. E olha que casa linda. Feita tudo no tijolinho. Uma casa não é diferente. Bom, vamos para trás aqui, que eu gostei daqui, ó. Olha que legal aqui atrás, gente. Que grande que é para cá também. Nem sei o que é aqui para trás. Hum, que legal. Olha. Cozinha. Mais uma casa no fundo. Caramba, aqui é grande, Pacas, hein? Aqui você tem acesso a essa área. Também tem uma mesa ali, ó. Que gostoso. Bem arejado. Quem gosta disso aqui? Olha, quando o vento bate. Esse sendo maravilhoso. Coisa linda, né? Cara, a gente conheceu outra casa. Essa eu não conheci, não. Que também era tão bonita quanto essa daqui. Logicamente, casa de artista tem que ter o quê? Tem que ter essas pinturas, né? Nascemos para cometer erros e aprender com eles. Não para fingir que somos pessoas perfeitas. Gostei da frase. Perfeito, perfeito, perfeito. Show de bola. Olha a minha linda. Ela esteve aonde? Tem troca da esposa. É. Uma experiência muito boa, né, Vicky? Que coisa feita. Você mostrando a minha coisinha. Olha o cheio de como... Imagina! A vida como ela é. Oh! Oh! Ei! Chegou o dom da coisa toda aí, ó. Mônior esposo de Vicky! É! E aí, gente, é bom receber vocês de novo aqui. E aí, meu amigo? Nossa! Tudo na paz? Tudo na paz. E vocês, hein? Andaram muito e agora de volta, né? De volta. Passando para dar um abraço nos amigos, né? E tem que ser. Tem que ser. Então vamos aproveitar. Vamos curtindo. Não sei nem vindo, hein? Obrigado. É isso aí, gente. Nossa! E aí, gente, é isso aí, gente. E aí, gente, é isso aí. E aí, gente, é isso aí. Vamos partir? Vamos partir? Prazer! Vamos lá! Tchau, tchau Tchau, tchau